Música No bate e rebate, o rebote Azulino, Felipinho! Gol! Gol! Azulino! O que a arbitrage conversava com o Pavani, vai lá, daqui a pouco eu te falo do Ícaro. Vem Felipinho, pelo lado direito, cortou para o meio, perna esquerda, Felipinho! Gol! Vidal, passe em profundidade, Felipinho, pelo cruzamento, torque contra! Minas, Felipinho, levanta a mesa, levanta a mesa, levanta a mesa, o toque de cabeça! X, eu tô falando que tá pouco, hein? Já, já eu falo com o Matalos, porque veio o Remo, Felipinho na área, com sol para o meio, que para o mar, é gol! Rebate o time Azulino, rebote, aparece o Farinha. Camilo, ele levanta a cabeça e já acha o Felipinho na frente. Tem o Ítalo por dentro, boa visão do Felipinho! Ítalo, time 1º para o Marco Antônio, o Margaro! Let me know you'll be! Camilo, Gustavo Chaves. Camilo, Remo chegando. Bola em profundidade para o Felipinho. Camilo, no pé e encerra o Felipinho. No meio já! Marco Antônio, Remo vai pra cima, quer aproveitar o momento. Passa o Camilo, o Felipinho. Boa bola, Camilo, bateu. Deixa a bola com o Felipinho. Vai chutar, Felipinho? Bola onde está? Esse país é do futebol cearense com a camisa do Ceará. Boa jogada aqui do Felipinho. Boa jogada aqui do Felipinho. Boa jogada aqui do Felipinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.